A Secretaria de Urbanismo e do Meio Ambiente concluiu a urbanização de uma nova praça na marginal esquerda do Parque Ecológico. A obra foi entre as ruas Ângelo Ratti, a antiga 60, e José Bega, antiga 63, do Jardim Morada do Sol. Nesse trecho foram colocados equipamentos de lazer para as crianças e também um alambrado para cercar o campo de futebol. A praça também vai ter uma academia ao ar livre, playground, calçadas, pista de caminhada, ciclovia, iluminação e paisagismo que ainda estão no projeto. A obra deve ser entregue junto com a pavimentação da marginal do Parque Ecológico, que já está em andamento.